Pessoal, boa tarde. Muito gentil da sua parte, não é tanto assim como ele falou, né? Mas achei gentis palavras, obrigado. Eu conheço um pouco de borboletas, eu gosto de borboletas desde a minha graduação. E vou falar um pouquinho de uma das linhas de pesquisa que a gente desenvolve em nosso grupo. Mas antes de começar a minha palestra, eu gostaria muito de falar como diretor do Instituto de Biologia da Unicamp, que é um orgulho para nós da Unicamp, ter um ciclo de palestras homenageando o professor Paulo Oliveira dentro da melhor universidade no país, que é a USP. Então isso orgulha muita gente. Em nome do IB, eu agradeço muito a lembrança da importância que o professor Paulo tem na área dele, que eu não preciso ficar falando aqui, porque todo um ciclo de palestras dedicado a isso mostra bastante a proeminência e a importância que o professor Paulo teve em sua área e na formação de muitos alunos que hoje são professores pelo Brasil e até fora. Então eu fico muito... o IB todo fica muito lusongeado com essa homenagem que partiu da USP, que é a grande universidade brasileira. Gente, então começando aqui a minha apresentação, vou tentar seguir um tempo, vou pôr o meu celular aqui, porque eu não tenho relógio mais, para ver o horário. Ok. Vocês vão olhar que esse título aqui não é o título que eu mandei para vocês. Na verdade, eu mandei para o Rodrigo e para o Paulo e eles mandaram. Por quê? Quando eu fui preparar a minha palestra, eu pensei em tudo que eu podia falar, eu achei que a área de ecologia, de conservação, mais ou menos, seria mais interessante do que eu falar sobre filogenias, ou coisas que talvez sejam mais específicas e interessantes para quem trabalha com borboletas apenas. Aqui está uma área que eu poderia expandir. Só que esse título, eu acho que já falei sobre isso aqui antes, em outros lugares, mais de uma vez. Aí eu pensei, vou fazer a mesma palestra de novo? Não, né? Mesmo porque tem muita novidade nessa área. Aí eu pensei num título alternativo, em homenagem ao nosso filme, né? Esse ano, não perca, eu tenho que ficar vivo até o fim do ano para ver o último episódio. Então eu pensei, seria o episódio 2. Mas para não ficar repetitivo, eu coloquei esse título mesmo, que é o título que eu mandei para você, Paulo. Então desde que eu tinha os primeiros padrões, as primeiras ideias que a gente tinha na Amazônia, na Mata Atlântica, hoje a gente já chega numa situação que a gente conhece muito mais sobre estruturas de assembleias, ou, se preferir, de comunidades, de borboletas, e o que elas podem nos dizer. E eu vou tentar fazer um resumo de uma parte do que a gente tem desenvolvido em nosso grupo de trabalho. O conhecimento prévio, então eu entrei nessa área, eu não queria trabalhar com isso, eu ainda estava no doutorado, em 98, o Márcio Herrara Prado, que era aluno da Unesp, viu uma palestra minha na Unesp em Rio Claro, e me procurou e falou, ah, professor, eu quero trabalhar com conservação, com borboletas. Eu falei, mas eu não faço isso, Márcio. Mas o Márcio foi muito chato, né? E quero trabalhar com conservação. Eu falei, então tá bom, vamos estudar um assunto em que eu possa ajudar. E aí fomos estudar o que tinha na literatura. E tinha muito pouco nos anos 90. Acho que o Gustavo estava também entrando nessa... Você foi da minha banda. É, mas nós somos contemporâneos, não me enganem. Temos a mesma idade. E não tinha quase nada feito sobre essa área de conservação, vamos dizer assim, de indicadores, né? Indicador biológico era o nome, a grande... Especialmente em hábitos tropicais, quase nada era conhecido. E os trabalhos que tinha em congressos, eu confesso que eu saí decepcionado. Que é assim, olha, borboletas de área de pasto. Aí tinha uma lista. O formiga, o ser... Insetos de floresta. Eu falei, pô, não é mais fácil olhar que é um pasto do que ficar um ano coletando pra falar, olha, esse é o pasto porque tem... Não me convencia. Pior ainda é que os estudos falhavam em mostrar de modo inequívoco que a persurbação ambiental, de fato, alterava algo relevante nas comunidades. Vocês vão ver por quê. E aí a gente percebeu que a gente precisava de dados novos e pensar da nossa maneira. E aí a gente tinha começado o começo mesmo. Então, pra falar sobre esse começo, a primeira coisa foi escolher o grupo que a gente iria trabalhar. Obviamente, o meu conhecimento era mais com borboletas. A gente já definiu que seria esse o grupo. De fato, a literatura indicava que borboletas era um grupo bastante fácil pra se trabalhar nessa área. Por quê? São relativamente grandes. Não fogem da gente quando a gente caminha na mata. É mais fácil de ver que uma ave, do que mamíferos, né? Pra quem já trabalhou com isso. São coloridas, tem padrões de asas. A amostragem é fácil. E a taxonomia é relativamente bem resolvida. Relativamente, porque na verdade ela era muito mal resolvida. A gente tem trabalhado com um grupo até hoje e arrumando gêneros que não são monofiléticos e tudo mais. Mas, comparativamente, era muito bem resolvido. Dentro de borboletas, pra quem não sabe, eu acho que muitos de vocês sabem, o que todo mundo conhece é a borboletinha que vai na flor e chupa néctar. Mas tem todo um grupo de borboletas que nunca vai em flor. Elas gostam de coisa podre, fedida, fruta podre, fezes, animais, carcaça. Corpos jogados no terreno baldio. Elas vão atrás disso. Inclusive, gente, não usem esse produto de odorizador de ambiente que deve feder a fezes. Tá bom? Essa borboleta aqui foi mal usada nessa propaganda. Esse grupo de borboletas é atraído por fezes. Ou por fruta podre. Eu nunca esqueço de uma propaganda do bom ar, que a mulher joga assim o bom ar e entra um monte de borboleta azul. Eu falo, gente, não compre isso nunca. Mas para a nossa amostragem seria ótimo, né, Gustavo? E a gente amostra com armadilhas. Porque já que elas são atraídas pelo fedor, pela coisa podre, nos dá uma vantagem muito boa, que é usar uma armadilha onde a eficiência de coleta não depende do coletor. Ela depende apenas do comportamento das próprias borboletas. Isso permite com que a gente faça amostragens padronizadas. E a gente sabe que em ecologia padronizar a amostragem é uma das coisas mais importantes. Embora tenha muitos trabalhos excelentes e muito bem feitos com coleta compulsar, né, que agora é um método de coleta bastante conhecido pelo Bob Esponja, não é? Que ficou famoso. Mas que ele caça as águas vivas. É a ideia da borboleta mesmo. Esse método depende da eficiência do coletor. E coletores diferentes vão amostrar borboletas de modo diferente. A armadilha, ela não falha. O que caiu ali, você só tem que saber o que é. E se não souber, coleta tudo. Então, tudo que eu vou mostrar hoje, nessa palestra de hoje, não é tudo que a gente faz no laboratório, está relacionado à amostragem de borboletas frugívoras, que é o que a gente chama, porque os adultos se alimentam principalmente em frutas em decomposição, que é a coisa podre mais comum numa mata tropical. E aí a gente começa então agora as perguntas que seguiram tanto o início da nossa carreira nessa linha de pesquisa, quanto a linha que eu escolhi para a palestra de hoje. Primeiro, borboletas indicam de fato alguma coisa? Se a gente está falando de indicadores, a questão é, existem respostas das comunidades de borboletas à perturbação antrópica causada pelo homem, no ambiente? Esse foi o primeiro trabalho desenvolvido pelo Márcio Herrara Prado, que foi esse aluno de Rio Claro que me convenceu a entrar neste mundo. Então, isso aqui, vou mostrar resultados, para quem já me viu falar, vocês já ouviram esse trabalho. Eu vou passar rápido hoje. A ideia era, vamos começar do começo. O que muda, especialmente a diversidade, riqueza, os parâmetros básicos de estudos de comunidades, o que muda numa paisagem contínua e numa fragmentada? A área foi aqui, ao lado de São Paulo, a Reserva do Morro Grande e os fragmentos, o município de Cotia. Essa aqui é uma reserva, tem um reservatório de água e do lado, um monte de propriedades que faziam parte daquela antiga comunidade da Cooperativa Agrícola de Cotia. A amostragem foi feita lá, com armadilhas, como eu já mostrei. E como, para quem conhece um pouquinho estatística, como a gente sabe que uma armadilha é um ponto amostral e muito do que acontece ali pode ser uma idiosincrasia, uma coisa única daquela armadilha, a gente mescla, é o padrão nosso, que é copiado de padrões anteriores, que é mesclar cinco armadilhas e elas constituem uma unidade amostral. Assim, as variabilidades entre elas diminuem e a gente pode ter ideias melhores do que está acontecendo naquele ponto amostral, feito por cinco armadilhas, espaçadas aí 20 a 50 metros uma da outra. Nesse caso, a gente colocou, então, a unidade amostral em fragmentos e pseudoréplicas, neste caso, numa única área de mata contínua. E o primeiro resultado, quando o Márcio foi analisar, o que a gente percebeu é que nada mudava. Lembra que eu falei que os resultados que tinham na literatura mostravam que não há diferença? Olha só, rarefação mostra riqueza igual, aqueles modelos de espécie-abundância, que eram moda, ah, mas é um broke stick, é um log normal, encaixava em tudo, os dois. A riqueza de espécies é a mesma, os índices de diversidade, Shannon, Simpson, eram iguais ou equivalentes, nada mudava. Então, aparentemente, fragmentos e uma área contínua não mostram diferenças na estrutura da comunidade. A única coisa que a gente chamou a atenção claramente, se vocês olharem o eixo de número de indivíduos, é que na área fragmentada tinha quase o dobro de indivíduos coletados, padronizado, então esforço mesmo, né? Do que na área contínua. Então vamos olhar o que está acontecendo. Tá bom? Como esse aumento ocorre? Todas as borboletas estão aumentando? De fato, a maioria está, olha aqui, ó. A maioria das espécies que eu marquei em vermelho estão aumentando a abundância no ambiente fragmentado. A gente pode, então, imaginar que isso sugere que a fragmentação causa um aumento na abundância de borboletas. Mas, diversas espécies, a fragmentação causa a diminuição delas. Então, esse aumento não é linear e homogêneo. Então, se espécies e abundâncias variam de acordo com o grau de fragmentação, isso é muito fácil de se mostrar com qualquer outra métrica de estrutura de comunidade, né? Como essa aqui, por exemplo, que eu vou desenvolver melhor. O que a gente percebe, então, gente, com esse primeiro trabalho, é que a estrutura de comunidade, apesar da riqueza, diversidade e modelos ecológicos serem todos iguais, a composição é diferente o suficiente para que nenhuma área contínua esteja misturada com áreas fragmentadas. Tá bom? Então, esse primeiro trabalho mostrava para a gente que assembleias de borboletas são diferentes, sim, nas duas paisagens. E essa diferença é observada, até o momento, apenas na abundância e composição de espécies. Mas, isso foi um primeiro trabalho exploratório. Se isso fosse verdade e fosse um padrão, isso daria força para a gente pensar na ideia de que borboletas poderiam ser bons indicadores biológicos. Mas, por enquanto, a gente tem um problema. O nosso N é igual a 1. Isso pode ser simplesmente, aquele trabalho mostrou isso. Então, surgem novas questões. A questão que a gente vê agora é, será que qualquer área de Mata Atlântica mostra resultados similares? O mesmo Márcio Herrara fez sua tese de doutorado conosco, trabalhou com vários artrópodes, esse trabalho aí, na verdade, ele compara vários outros grupos e borboletas também. Mas, o que a gente percebe do trabalho dele é que em três áreas diferentes, com diferentes tipos de efeito antrópico, não é mais área contínua e fragmento. Aqui é a borda da vista interior, aqui são duas áreas de floresta, uma com manejo intensivo e uma com manejo baixo. E aqui é uma área que as duas são de floresta, mas uma é floresta tardia, nunca cortada, e a outra teve corte raso há uns 50, 60 anos atrás. E rebrotou já. Nos três casos, apesar de serem diferentes tipos de... Aqui está só para mostrar para vocês o que eu falei. Apesar de serem diferentes tipos de perturbação, os padrões são os mesmos. A riqueza, geralmente, não mostra diferença. Mas sempre a área perturbada, de alguma maneira, ela tem muito maior abundância de indivíduos de borboletas coletados do que as áreas menos perturbadas. E a estrutura é inequívoca também em mostrar que há diferenças. Todos entenderam até aqui? Então, o que a gente conclui é que essas respostas que a gente obteve de que a abundância é maior com a perturbação e que as comunidades são diferentes o suficiente para serem facilmente mostradas com qualquer análise simples que leve em conta a proporção de espécies, nós temos, na verdade, um padrão para a Mata Atlântica que parece ser coerente e que apontaria, então, para a possibilidade real e concreta de se usar estruturas de comunidade e abundância como parâmetros a serem medidos se você quer fazer um programa de monitoramento biológico em alguma área, seja lá por quê. E agora, a gente para e se pergunta mas isso é a Mata Atlântica. Será que a gente pode extrapolar isso para outros biomas? Como será que é a Amazônia? Como é que é o Cerrado? Será que é uma floresta do Chocó colombiano? Ou a Mata da Costa Rica, América Central? Então, para exemplificar um pouco disso eu vou mostrar um trabalho de um outro aluno lá do nosso grupo, Danilo Ribeiro. hoje ele é professor na Federal do Mato Grosso do Sul e o Danilo gostava muito de trabalhos que chegassem ao limite físico da pessoa, né? Impressionante. Não é o nosso amigo Danilo aqui que também foi nosso aluno, meu professor Paulo. O meu campo era preguiçoso. É. O Danilo queria aquele campo que você saía sujo, arrebentado, a perna quebrada, o dedão inflamado. Era muito pesado, mas ele deu conta. Ele fez um campo pesadíssimo. Nesse campo, ele foi na Amazônia Central, em Itacoatiara onde ele estudou uma área que tem esse corte de baixo impacto que eles chamam lá. É uma madeireira certificada, madeireira mil. Eles têm lá não sei quantos talhões de mata. Eles cortam um, depois vão para outro, para outro, tiram uma árvore ou duas por hectare. Não tem corte raso. Aquela madeira... Aí, o europeu paga milhares de dólares por ela, né? Porque está certificada. E, de fato, o impacto é baixo. Depois que se tira lá uma ou duas árvores por hectare, a mata continua em pé. O Glauco foi muito para lá, né, Glauco? Na madeireira mil. O resultado é que tem um rodízio lá de quase 30 anos, 27 anos, não era isso? De tal maneira que você só voltaria para o primeiro talhão de novo mais de duas décadas após a primeira extração. Enfim, a mata tem a possibilidade de retomar. Ele queria saber, então, o seguinte. O impacto é baixo. A mata está em pé. Tira-se uma ou duas árvores por hectare. Será que as métricas que a gente conhece para a Mata Atlântica se aplicam e mostram algo similar na Amazônia? O que acontece quando há um manejo, a retirada de árvores em baixa densidade, ou contra a região controle? Porque isso também tem áreas controle não manejadas. Então, madeireira mil fica mais ou menos nessa região, a uns 100 quilômetros de Manaus, em Itacoatiara. E o desenho amostral era insano, né? Eram essas aqui, eram cinco linhas de dez armadilhas, incluindo uma no sub-bosque e uma a 30, 40 metros de altura no sub-dossel. E elas estavam, como a Amazônia é gigante, enorme, ele se deu ao luxo de colocar armadilhas a 100 metros de distância uma da outra. Agora, além de serem unidades amostrais, cinco, elas também podem ser analisadas individualmente, porque elas são independentes. O que ele mostra? Primeiro, ele fez docer e sub-bosque, ok? Nos dois casos, tanto no controle quanto no tratamento, o sub-bosque teve uma abundância muito maior de borboletas do que a copa da árvore, tá bom? E nos dois casos, olha, letrinhas diferentes mostram resultados diferentes, né? Nos dois casos, o impacto resulta em maior abundância, igual a gente viu na Mata Atlântica. Então, o sub-bosque impactado tem uma abundância maior que o sub-bosque controle. E o docel impactado é mais abundante que o docel do controle. Então, a primeira questão está respondida. A abundância é maior também na Amazônia, mesmo quando o impacto é baixíssimo. E a gente pode ver isso facilmente pelas coisas de rarefação, que a gente não encontra também diferenças na riqueza entre o controle. Então, aqui, a mesma coisa. Em verdinho, né? Então, a mata verde, bonito, controle. Vermelho, né? A luz vermelha está ruim. Vocês podem ver que o controle, em termos de riqueza, nos dois casos do oceóis sub-bosque, a riqueza é idêntica aos tratamentos. E as linhas mostram que sempre a área vermelha, né? A área impactada tem abundância maior. Então, a riqueza não muda também. Os padrões são os mesmos que a gente encontrou na Mata Atlântica. Riqueza não é um bom indicador para nada. Mas a composição muda. E sabe aonde? Só no sub-bosque. O doceóis, então, cada pontinho preto é uma armadilha de sub-bosque. Desculpa, de área controle. Cada pontinho branco é uma armadilha de área impactada. Doceóis sub-bosque. As análises aqui mostram que, apesar de ter uma mistura, no sub-bosque, o doceó não mostra diferenças significativas na área controle e na área mexida. E o sub-bosque, sim. Isso mostra, gente, que para esse tipo de retirada de madeira, apesar de causar um impacto, e provavelmente porque a retirada é feita pelo chão, e é um caminho, um tratorzinho que entra na mata e puxa aquela tora, ele deve alterar as plantas e isso altera também a entrada de luz, alguma coisa ou outra, e está alterando as comunidades do sub-bosque. Mas o doceó abriu uma clareira, que em menos de um ano se fecha, não está alterando de modo significativo a composição. Então, olha que curioso. Tem impacto? Tem. É baixo? É. É tão baixo a ponto de que o doceóis é praticamente não impactado por esse tipo de coleta, de retirada de madeira. Por um lado, mostra que a retirada não é mágica, como deveria se esperar, mas é uma alternativa muito melhor do que a floresta ser retirada totalmente, que é o que mais se vê na Amazônia. Só que aí, como o Danilo resolveu estudar o doceó, como muita gente estudava, a nossa pergunta vem claramente, eu já falei para vocês sobre as conclusões, que parte da perturbação é similar na Amazônia e na Mata Atlântica. Ok, o grupo é promissor e pode ser um bom indicador. Mas aí vem uma outra pergunta, gente. O que é a Mata Atlântica? O que acontece no doceó? Numa mata que é metade da altura, tirando talvez na Iléia Baiana original e outras áreas, o doceó da Santa Genebra, a Serra do Japi, está a 20 metros, quando está lá muito alto. Numa mata de baixada mais madura, podia chegar a 30, mas a gente não vê grandes áreas com árvores de 40 ou até 60 metros emergentes. Como que é o doceó da Mata Atlântica? Então, essa segunda parte agora da apresentação, tem trabalhos mais novos do nosso grupo. Eu vou falar um pouco sobre espaço e tempo misturados, mostrando, a gente chegou até aqui, a gente sabe como a Mata Atlântica é, como a Amazônia é, de que modo as comunidades mudam em resposta à alteração ambiental. Agora a gente quer saber melhor da Mata Atlântica, porque tudo até agora era uma amostragem no sub-bosque. E a primeira pergunta que nos vem é, antes de saber como usar borboletas como indicadores, já sabemos que funciona bem na Mata Atlântica. Mas o que acontece no doceó? Então, a primeira pergunta, óbvia, é saber se o doceó da Mata Atlântica é diferente do sub-bosque. Então, vejam bem que curioso agora, essa segunda parte da apresentação. Esse trabalho foi feito na Serra do Japi, o principal autor é o Jesse Santos, que está fazendo pós-doc com a gente agora, foi o mestrado dele, aluno lá da pós-dicologia na Unicamp. E o trabalho dele foi simples, achamos uma área de mata bonita, próxima de Campinas, aqui a Serra do Japi, do lado da terra do Leandro, entre Campinas e São Paulo. É uma área bastante grande, mais de 10 mil hectares de mata contínua. E a ideia foi fazer um trabalho com estratificação vertical lá. Por quê? Porque muita gente achava que a Mata Atlântica é tão baixa, que talvez tenha mistura. A gente sabe que tem borboletas que só voam perto do chão. Mas pode ser nada significativo. E a pergunta começa pela investigação inicial. Como são os padrões? Bom, gente, a riqueza não muda, de fato, entre o Dossel e o Subbosque. Embora isso seja apenas um ano de coleta, que eu vou mostrar até agora, basicamente a riqueza é mais ou menos a mesma. Mas o Dossel e o Subbosque são bastante diferentes entre si. Então a Mata Atlântica é o Serra do Japi, que o Dossel tem em média 15 metros de altura, às vezes menos, que é uma mata já impactada por corte de algumas espécies de árvores no passado, ele ainda mostra que as borboletas que voam na Copa são uma comunidade bastante diferente das que voam até 1, 2 metros de altura. Então a estrutura difere claramente nos dois extratos. E a outra coisa é a abundância. A gente está olhando a abundância desde o início. O Dossel teve o dobro da abundância do Subbosque. Agora, vocês lembram que eu mostrei como era na Amazônia? Onde era mais? Ninguém vai lembrar. Mas vamos lá. Eu vou falar da Amazônia de novo, já que ninguém lembra. A gente então conclui que tem um padrão diferente, as assembleias do Dossel diferentes do Subbosque, mas o Dossel tem a abundância de borboletas muito maior que o Subbosque. Isso é diferente da Amazônia, que eu mostrei para vocês e vou mostrar de novo, onde o Subbosque era a maior abundância de borboletas. E no mundo todo, todos os trabalhos com florestas tropicais mostram um padrão contrário também. Então a gente pegou na literatura, o Equador, o Uganda, na Malásia, no Gana, e vários outros mostram que uma floresta tropical o Subbosque tem mais borboleta, mais abundância do que o Dossel. Por quê? Por que no Japi é o contrário? Será que a Mata Atlântica é a grande exceção? Eu só mostrei alguns exemplos aqui. Tem mais de 10 trabalhos ao longo da Amazônia, América Central, Ásia e África que mostram que floresta tropical tem mais borboleta no Subbosque. O Dossel é muito quente, é um lugar inóspito, elas estão ali escondidinhas na sombra da mata. No Japi é o contrário, gente, é o dobro. Alguém tem alguma ideia se chutaria o porquê disso? Eu sei que é uma palestra, não é aula, mas se quiserem falar, por favor. Muito bem, Danilo, pode ser por isso. Será que é mais... Olha só, a outra pergunta é, o GES estudou um ano apenas, né? Só que no Japi, gente, a gente está estudando faz sete anos já. Isso aqui é a abundância do Dossel no Subbosque ao longo de sete anos de amostragem mensal padronizada no Japi. Tirando um mês ou outro, vocês percebam que consistentemente o Dossel tem uma abundância maior que o Subbosque. Aí o Danilo falou, é mais geladinho, não é? Pois é, o Japi é uma floresta de montanha, uma floresta montana. A nossa amostragem entre 900 a 1.100 metros. N igual a 1. E nesse N igual a 1, o que a gente tem é que de fato existe um período muito frio entre maio, junho, julho e agosto. E vocês viram o que acontece nessa época? Olha só, o Subbosque, que é o pontinho escuro, então vamos lembrar sempre que o Subbosque é escuro porque tem menos luz chegando. Então vocês vão lembrar. A temperatura é constantemente menor ao longo do ano, especialmente nos meses frios, e a abundância cai quase a zero e no Dossel ela se mantém. E a riqueza acompanha. Então, a nossa ideia era que, neste caso, o Japi, a Serra do Japi, tem um padrão invertido em abundância por ser um lugar frio. Será que é verdade? Então vou mostrar um outro trabalho que não focou nisso, mas foi feito em Mata Atlântica também. Esse trabalho aqui da Gisele Lourenço, lá do nosso curso, ela trabalhou na Mata Atlântica no Parque do Rio Doce em Minas Gerais, que é muito mais quente e não tem um período frio igual ao Japi. E no Parque do Rio Doce, como esperado, o padrão mesmo do resto do mundo, o Subbosque tem abundância maior. Então aqui a gente já tem alguma coisa para se abrir um caminho para o futuro. Se for verdade, florestas montanas ou mais frias deveriam ter abundância maior do docel, especialmente nos meses frios, onde o docel mantém condições propícias para a fisiologia do inseto que precisa de calor para se aquecer e se movimentar. Mas de qualquer maneira, quando a gente chega até aqui, a gente tem a ideia bastante clara de que padrões gerais continuam valendo e extratificação também. Espécies do Subbosque migram do docel? Muito pouco. Não vou entrar nisso na palestra, mas a gente pode conversar no final, tá bom? Porque o Bussá perguntou se as espécies migram. Não migram, como o De Vries viu lá, né? Acho que quando é frio, não. Então a gente vai para a parte quase final, que é a integração do que a gente tem até agora. Claro que eu estou mostrando aqui um ou outro trabalho, a gente tem mais publicações sobre isso, mas a ideia não é encher vocês de dados, é mostrar o caminho que a gente tem descoberto ao longo dos anos, trabalhando com esse sistema de borboletas e armadilhas no nosso laboratório. Uma coisa que fica bastante clara é que todo o trabalho, independente da abundância de borboletas, todos os trabalhos que a gente tem na América do Sul e central inteira, mostram que a certificação é muito clara, mais ou menos taxonômica, gente. Então essa figura mostra que o docel é cheio de alguns grupos que estão aqui, olha, que são esses grupos caracilina e infalina, não importa para vocês, mas são grupos que têm um voo rápido, uma asa curta, um tórax bastante musculoso e elas voam bastante rápido e reto no docel, onde você está com o campo aberto para voar. No subbosque tem espécies pequenas e grandes, mas todas as espécies maiores são no subbosque, com asas mais largas, o voo é mais lento e maior capacidade de manobrar no meio da floresta. Elas não fogem do predador, por exemplo, fugindo rapidamente com um voo explosivo como são essas de corpo gordo. Elas fogem se desviando no meio dos arbustos e indo perto do chão. E isso é filogenético em parte, como a gente pode imaginar. Por quê? Porque se tem algumas famílias que estão no docel, algumas tribos ou subfamílias, algumas no subbosque, existe aí um componente filogenético, um filtro qualquer que a gente está estudando agora, que está separando essas comunidades. Agora vamos lá, olha que curioso. Se a gente pegar aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, que no Morro Grande, na área fragmentada, a estrutura era diferente, bastante diferente do docel, da área contínua, e eu colocar essas borboletinhas aqui, olha, o que eu percebo? tanto na Serra do Japi quanto no Morro Grande, coincidentemente, os grupos taxonômicos estão segregados de maneira parecida à estratificação. De tal maneira que, se a gente pensar então grosseiramente, para ninguém ter que decorar taxonomia de borboleta, se tem os grupos grandes e os pequenos, vocês percebem que no Japi tem mais borboleta grande no docel? Desculpa, no subbosque, que é verdinho? E o docel, que é azul, não tem mais pequenininhas? Vocês entendem esse tipo de gráfico? Uma multivariada, onde os sítios estão organizados e as borboletas que contribuem para essa organização estão colocadas ali mais ou menos próximas dos eixos principais que explicam a organização. O docel está perto do céu, é azul, subbosque verde. O subbosque é cheio de bicho grande, o docel pequenos. Na área fragmentada também, o que a gente tem é que a área contínua é cheia de bicho grande, subbosque apenas. E o subbosque da área fragmentada é cheio de bicho pequeno. Isso nos mostrou um caminho bastante interessante que faz todo sentido. Aí vem a pergunta do Gustavo, mais ou menos. O subbosque conservado está cheio de bicho grande e alguns pequenos também. no docel você tem mais contribuição o docel então aberto lá no topo desse grupo de borboletas menor que voa bem na copa das árvores. O que a gente está notando é que existe um filtro aqui que é ecológico e parcialmente filogenético que está segregando. Então isso não quer dizer que uma borboleta do subbosque não possa estar lá no alto. Não quer dizer que a borboleta do docel não desça também. Se elas comem fruto podre, muitas descem para o solo às vezes para se alimentar. A questão é que a abundância é tão diferente a ponto de que todos os lugares que a gente trabalhou no Brasil, tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica, a estratificação vertical é a mesma. Isso quer dizer que um subbosque conservado tem essa cara. Mas um subbosque perturbado ele tem a cara do docel. O que está acontecendo provavelmente é que está mudando condições de subbosque. Se você tira a árvore ou corta ou tem uma borda vai entrar mais luz mais vento o calor aumenta a umidade diminui e isso propicia um habitat mais adequado condições mais adequadas para as borboletas de docel ocuparem esse habitat e as de subbosque perdem lugar nesse caso. Então a gente está mostrando que para a Mata Atlântica pelo menos a fragmentação o corte o efeito de borda eles mudam a composição da comunidade porque eles propiciam que a comunidade de docel invada o subbosque. é isso o caminho que a gente está seguindo agora. Então a teoria que a gente está tentando demonstrar agora é exatamente essa. Tá bom? Então a gente chegou até agora e mostra um monte de coisa bacana tem coisas que não mudam nunca esquece a riqueza esquece a diversidade foca na abundância estrutura de comunidades diferentes então a gente pode usar borboletas em diagnóstico e monitoramento que é um grande desafio para que? Vamos usar para alguma coisa útil? Já que a gente fala de bioindicador tem que indicar algo hoje a gente pode dizer que a gente começa a galgar e caminhar nessa direção então vamos ver a bioindicação na prática vou começar mostrando um trabalho bem legal que foi de uma aluna de graduação a Clara ela foi orientada orientada pelo Danilo e eu coorientei aqui a Letícia também que é esposa do Danilo e ajudou ela estava na graduação e queria trabalhar com conservação ela fez um trabalho usando só caneta papel e armadilha e ganhou um prêmio internacional no congresso de conservação então dá para fazer trabalho bom mesmo setando ali 100 grandes milhões de dólares para desenvolver o seu projeto o objetivo dela era muito simples será que de alguma maneira essas comunidades que parecem ser tão informativas será que elas conseguem mostrar algo sobre restauração florestal que a pergunta é se tem uma área totalmente cortada e você planta um monte de árvore aquilo é uma floresta ou é só um monte de árvore em pé um monte de árvore em pé não é floresta embora as pessoas digam florestas tem propriedades emergentes tem serviços ecossistêmicos tem um monte de coisas a mais que fazem uma floresta bastante diferente do que é o Trianon hoje né mesmo se ele é uma floresta que sobrou ali pior que tem borboleta bacana lá né não tem sub-bosque por exemplo plantar um monte de pinos tá bom é agro né a gente fala é agrofloresta não sei o que é aquilo mas ela não funciona como floresta e o reflorestamento hoje restauração florestal é um assunto importantíssimo porque a gente tem que começar a recuperar áreas que foram degradadas do ponto de vista simples de você diminuir o albedo e mudar o clima local ok colocar árvore sempre é melhor do que o solo nu mas e para as espécies que estão lá e aí o trabalho foi bem simples foi usando armadilhas basicamente comparar uma mata nativa uma mata que havia sido replantada na época há 54 anos hoje já faz mais tempo né uma que tinha sido plantada há 22 anos e uma que tinha 11 anos isso era a região de Nascemápolis Santa Bárbara e todos os fragmentos são monitorados e conhecidos pelo professor Ricardo Rodrigues da Exalc de Piracicaba ele trabalha com restauração ele tem mapeado tudo isso esse aqui não é da época dele ele não teria tempo de ter feito isso mas isso tudo ele praticamente acompanhou desde o plantio e olha que curioso gente se a gente pega aquela informação que parece besta no início tem borboleta de pasto de borda e de floresta o que a gente percebe gente é que a composição vai mudando de tal forma que com o tempo aí isso já é informação interessante eu não quero saber se o pasto é pasto porque tem borboleta de pasto porque é mais fácil olhar e ver que é um monte de capim mas se eu tenho uma área early nova intermediária velha então 11 22 54 anos e a mata nativa controle o que eu percebo que algo acontece que com mais de 20 anos as espécies de pasto somem e as de borda e floresta aumentam consideravelmente tanto a abundância quanto a riqueza a composição de espécies e qualquer métrica multivariada que tente mostrar por outros métodos claramente você pode imaginar um eixo aqui que separa a floresta nativa e a área velha das áreas de 11 e 22 anos então as borboletas gente estão voltando lá sozinhas e dando uma cara para a mata quanto mais velha mais ela se assemelha à mata nativa isso então é bastante interessante que isso sim é interessante para o projeto de restauração então você planta uma área e começa a acompanhar borboletas uma vez por ano numa época padronizada e vai lá e põe armadilhas uma semana 50 armadilhas você pode ao longo dos anos saber se a estrutura de comunidade está recuperando por que isso é importante porque tem borboletas de mata nativa não porque elas estão indicando processos ecológicos que incluem serviços de ecossistemas importantes que estão restaurando sozinhos numa mata ninguém jogou borboleta aqui mas assim como encheu de borboleta chegaram árvores diferentes chegaram polinizadores abelhas meliponine todos esses bichos importantes para a vida humana então borboletas podem servir como indicadores por exemplo em recuperação florestal esse é apenas um exemplo na verdade hoje a gente está subsidiando um programa do ICMBio junto com vários órgãos internacionais onde a gente produziu guias de campo de borboletas que na verdade não tem espécie só tem um grupo se é grandão se tem olho não tem a cor porque a gente viu que os grupos taxonômicos maiores eles são tão relevantes quanto espécie por espécie para a gente ver o que está acontecendo no lugar e isso pode ser usado por pessoas não cientistas isso aqui é comunidade local a gente tem analfabeto que consegue usar isso pega o guia de campo põe a armadilha o ICMBio fez um programa nacional de monitoramento eu acho que eles têm oito ou dez unidades de conservação que estão utilizando esses guias e esse plano e quem está enfornado nisso é o Márcio Herrara que é o meu primeiro aluno que me encheu o saco que não foi empreendedor acadêmica e hoje está trabalhando fazendo um trabalho muito legal levando a parte acadêmica na prática para órgãos internacionais de tal maneira que hoje o Márcio conseguiu levar os resultados dele e nossos para ser por exemplo um protocolo adotado pelo Geobom é uma coisa mundial um protocolo criado aqui no Brasil um laboratório lá na Unicamp isso aqui foi o Márcio que mandou ele falou conta lá que é do mundo todo eu falei tá bom Márcio vou contar porque ele se orgulha muito dele ter conseguido pegar essa expertise e convencer uma comunidade fora do país que esse é um protocolo bom mundial mas aí fica várias perguntas aí eu pus a parte 5 aqui para onde vamos mundial mas será que todo planeta é igual toda floresta tropical é a mesma para onde nós vamos então aqui fica o título da palestra o que a gente já sabe a gente já sabe que borboletas são excelentes indicadores de perturbação por quê? porque a estrutura de comunidade muda com mudanças sutis no ambiente de tal maneira que a gente vê ali que em algum momento entre 11 e 22 anos algo muda e a comunidade toda muda a gente vê que no imposto do tipo de perturbação sempre que se perturba aumenta a abundância geral alguma coisa acontece mesmo quando seja sutil isso é bom porque isso nos dá possibilidade de prever problemas quando eles estão começando apenas não quando o sistema já está colapsando como elas são fáceis de identificar relativamente dá para ser usado por um novo cientista como eu acabei de mostrar para vocês o pessoal que trabalha na unidade de conservação as pessoas da comunidade que moram dentro de algumas das unidades por exemplo lá na Amazônia estão usando esse sistema e funcionando bem são úteis tanto para diagnóstico rápido e avaliação como também para monitoramento em longo prazo para saber o que está acontecendo com a floresta estamos falando de floresta de tal maneira a gente pode usar então isso em planos gerais de monitoramento que é o que o Ibama e o Cimi Bil estão fazendo hoje no Brasil e o Geobon no mundo poderia usar também e o que nos falta aprender falta muito e aí eu vou deixar aqui para quem se animar trabalhar com isso no futuro a primeira é quão generalizáveis são os padrões em cada bioma gente não tem nenhum trabalho ainda realizado no litoral do sudeste onde não tem época seca não tem Bertioga Santos Guarujá pode ficar no Jequitimara coletar ali do lado essa região toda a gente não sabe o que acontece não tem uma amostragem na área super úmida que vai de Santa Catarina até antes do Rio de Janeiro porque ali já começa um litoral que é mais sazonal a gente não conhece a dificuldade é porque é um trabalho exploratório às vezes o aluno não quer saber um padrão ele quer descobrir publicar na Nature mas a gente precisa saber o básico então isso aqui fica um convite de alguém que tiver interesse outra coisa como são assembleias de ambientes não florestais como é que é o Cerrado como é que é o Pampa não tem nenhum trabalho no Pampa aí o pessoal mas o Pampa é capizal vai pendurar como o Cristiano hoje está colocando uns postes no meio do Pampa com cavalete e está colocando dentro dos capões de mata para ver o que está acontecendo como é que é a estrutura nessa região que é predominantemente campestre ou aberta o Cerrado tem acho que três trabalhos e um nosso que a gente não consegue publicar que é o do Danilo aqui na tese dele que eu falo que esse trabalho é importante porque ele é o primeiro trabalho comparando comunidades de Cerrados de maneira ampla e na Caatinga tem um trabalho publicado Caatinga é floresta seca entre continentes não tem nada será que os padrões se mantêm? a gente conseguiu agora a Júnia carreira nossa aluna aqui de Osasco pertinho da Paulina ela conseguiu a gente conseguiu que um colega nosso doasse para a gente o banco de dados dele de cinco anos de coleta em Uganda e a gente está comparando o Uganda com o nosso projeto de longo prazo no Japi então a gente vai saber alguma coisa intercontinental são os mesmos grupos o docel é o mesmo bicho de voo forte corpo grande pequeno e no subbosca é bicho grande e se não forem o quão filogenético isso é? e aí aqui a gente vai para frente qual a contribuição de componentes geográficos ecológicos e filogenéticos nesses padrões? daqui que eu falo gente na importância de se conhecer e integrar várias áreas da biologia eu acho que tem várias maneiras de a gente fazer a nossa carreira e todas elas são boas uma delas é se focar em perguntas em questões ecológicas como muitos de vocês e colegas nossos focam o outro é gostar de um grupo e ser apaixonado e querer trabalhar com ele o meu caso é Borboleta do Gustavo também do Paulinha Formiga a única coisa que eu não recomendo é ficar especialista em método agora tem gente que quer fazer a carreira baseada no R tomem cuidado porque meus amigos especializados em SAS são desempregados lembra do pessoal o Glauco? então ficar focado em método em software isso não é uma boa carreira para ninguém você vai ser um bom técnico vai ganhar muita coautoria mas assim que aquilo se torna obsoleto você se torna junto então o Glauco de Opiliões eu sei que você faz mais coisas mas formação do Glauco com Opiliões e outros colegas aqui o Miúdo já mais com questões são maneiras igualmente boas de se trabalhar mas focar muito em software em método é complicado e aqui eu estou mostrando então de que maneira que a gente trabalhar em colaborações obviamente e conhecer a história natural a taxonomia sistemática biologia de populações que é uma coisa que a gente faz também que eu não mostrei aqui e de comunidades a gente pode contribuir para entender melhor e dar um aporte para a sociedade dentro da biologia da conservação e hoje a gente precisa muito de informação para saber como agir e o que fazer com o que está sobrando de ambiente que está tudo degradado à nossa volta no nosso laboratório a gente está aí tentando ir para esse caminho mais aberto também então os trabalhos de longo prazo como eu falei comparando agora América e África os trabalhos com estrutura filogenética de comunidade onde a gente olha será que essas borboletas de doceão e subbosque além de tamanho diferente elas têm outros caracteres funcionais diferentes e como que isso contribui para a estruturação espacial na floresta tudo com armadilha tá bom e por fim alguns trabalhos com macroecologia que está na moda e que aqui vou chamar atenção também para vocês eu conheço muita gente que fala que trabalha com padrões globais ou continentais e não sabe nem o bicho ou a planta com qual trabalha e aí o que eu vejo e já fui assessor de trabalhos onde o banco de dados tem quase um terço de nome errado e não válido esse trabalho do Jesse Santos nosso aluno de doutorado está no pós-doc agora que a gente fez um database a gente olhou lista por lista indivíduo por indivíduo e deixou de fora qualquer lista que tivesse que a gente não pudesse conferir a taxonomia por que isso é importante gente? porque a gente tem um trabalho de um cara excelente top em ecologia mundial se eu falar o nome todo mundo vai saber eu não vou falar que tem lá no Pará quatro espécies de Mata Atlântica que são impossíveis de existir porque ele pegou um livro o colaborador de borboletas dele que não trabalha com borboletas que tem o nome errado porque é raro porque livros erram e ele olhou a figura e colocou o nome e está lá eu opti que é Bulete no Pará que é um bicho endêmico da mantequeira acima de 1.200 metros então esses bancos de dados podem estar todos errados vocês vão trabalhar com macroecologia eu acho que é lindo é muito bonito mas o que eu vejo é muito trabalho em cima de bancos de dados ruins e a nossa questão é o quanto um banco de dados ruim mostra padrões ruins ou se o padrão é tão robusto que a gente não sabe tá bom? mas nós estamos avançando para esse lado também estamos descobrindo coisas muito legais já temos um banco de dados para Mata Atlântica então é isso gente eu gostaria de agradecer não apenas todo mundo que está aqui financiadores mas queria agradecer em especial esse grupo de pessoas que são amigos meus desde a minha infância biológica não sou tão velho assim como o Rodrigo falou então estão aqui pessoas muito queridas Rodrigo Glauco que morou comigo já não sei se você já contou alguma história Paulo Guimarães Paulinho Oliveira e o Thiago Quental que não pôde estar aqui hoje né e dentre outros são pessoas que vocês conhecem aqui professores de vocês e que eu muito prezo então agradeço muito esse convite eu fiquei muito honrado não apenas pelas razões que eu falei pela homenagem ao professor Paulo mas por poder falar aqui para uma audiência que eu julgo que é tão bem preparada e interessada no assunto ok e é muito obrigado quem tiver interesse tem um monte de mídia social para seguir Facebook, Twitter e é isso e é isso